Acidentes domésticos e de trabalho envolvendo eletricidade são bem mais comuns do que a gente imagina. Tanto que hoje uma concessionária de energia, a que opera imprudente, realiza uma ação para alertar as pessoas sobre o assunto. Rubens Nakato está na região central, na Praça 9 de Julho, ao vivo conversa com a gente. Nakato, o que as pessoas podem fazer para evitar os acidentes? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Primeiramente, bem-vindo de volta das férias, viu, Casa Grande? Bom, vamos lá, viu, cuidados necessários. A gente sabe, né, são vários, mas tem dois que são mais comuns aí que a gente sempre vê, né, pela cidade. São crianças soltando pipa perto da rede elétrica. Os pais têm que saber que isso é extremamente perigoso, têm que evitar. E também em casa, a gente costuma colocar muito T na tomada, né, encher lá de equipamento elétrico. Isso também representa um risco que tem que ser evitado. Mas vamos entender um pouco mais sobre essa ação e também sobre esses cuidados. Eu estou aqui com o Fernando da Energisa, que faz parte da segurança da empresa. Bom, cuidado nunca é demais, né? Vamos reforçar, então, quais os demais cuidados que as pessoas têm que ter para evitar acidentes aí com a eletricidade? Bom dia. Bom dia. É, sempre os cuidados com o acesso com a rede elétrica, né? Tem que ter muito cuidado da população e a Energisa traz essa semana a campanha para orientação à população. Tivemos anteriormente campanhas na época das feras relacionadas à pipa, relacionadas a soltar balões. Então, são situações que a gente deve realmente evitar ou fazer com cuidado no caso de pipas, né? Essa campanha que a gente está fazendo hoje é na divulgação com relação ao acesso à rede elétrica. Cuidados necessários na reforma, reforma das nossas residências, estabelecimentos comerciais, tendo muito cuidado com a proximidade da rede elétrica. Agora, quando a pessoa se vê numa situação de perigo ou tem uma certa dúvida ou vê um fio caído, enfim, o que ela tem que fazer? A gente nunca, em hipótese alguma, ela encostar nesse fio, tá? De maneira nenhuma. Ela tem que sempre procurar nós da Energisa para a gente fazer esse tipo de trabalho. O trabalho com a energia elétrica é um trabalho que requer todos os cuidados. Nós temos os profissionais capacitados, orientados e com toda a segurança possível. A população nunca, em hipótese alguma, deve fazer isso. Tá certo, Fernando. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Bom, olha só, vocês viram, né? O cuidado é extremamente importante. A Energisa comentou com a gente que o número de acidentes na nossa região é baixo, mas por conta dessas ações que são realizadas a nível Brasil, agora tem um dado que em 12 anos o número de mortes reduziu 14%. Pode parecer pouco, mas já é significativo nesse trabalho de orientação. Casa Grande. Exatamente. A cada ano reduzir um caso já vai ser bastante importante e bastante proveitoso. Obrigado, Nakato, pelas informações ao vivo de Presidente Prudente.